Música Bem vindos a Mágica do Prespecial e no programa de hoje Livros da Magia, o segundo volume desse novo universo do Sandman aqui com os roteiros do Cat Howard com a Cat Howard, Tom Fowler e o Brian Shuri na arte, na arte final e as cores arte final e as cores na verdade são duas pessoas cada um e é o que eu menos gosto na história bem, como eu tinha dito no primeiro volume eu acho que foi em novembro, dezembro que saiu o primeiro vídeo o Livros da Magia, essa nova paginada do Livros da Magia vai ignorar tudo que foi lançado mensal do personagem e vai dar continuidade àquela série do Neil Gaiman que se eu não me engano saiu aqui pela Panini alguns anos atrás naqueles encadenados de capadura de Sandman Apresenta é uma série bem legal, já comentei sobre ela tanto em vídeo específico, acho que em vídeo específico sim bem, mas eu falei sobre ela no vídeo passado e aqui a gente tem continuidade o Tim Hunter, ele está aprendendo ele sabe que existe magia, ele sabe que ele tem um potencial para ser o grande mágico do universo DC mas aqui ele está fazendo as suas escolhas na edição passada o professor dele morreu o professor preferido dele acabou morrendo uma das amigas acabou foi sequestrada, está desaparecida e a história vai começar com a polícia fazendo essa investigação do que aconteceu com esses professores eles sabem que morreu, mas se tem alguma ligação com o desaparecimento da garota o Tim Hunter acabou desaparecendo também e a nova professora do Tim que substituiu esse professor que morreu também está sumida nesse início de história e aí a polícia está procurando saber qual que é a ligação se tem alguma ligação de uma coisa com outra mas aí a gente passa, são seis edições, edição 7 a 12 de Books of Magic e aqui a gente tem, é uma história só existe uma continuidade muito grande que não se fecha tanto em arco mas dá para você separar alguns núcleos forçando dá para separar alguns fechamentos de arco o primeiro, pega as duas primeiras edições o Tim Hunter e a professora dele, que é a doutora Rose eles atravessam um portal para tentar chegar no sequestrador da garota, da amiga do Tim só que aqui a gente vê de uma forma bem interessante uma disputa mágica, quem tem mais poder e aí o sequestrador acaba apresentando mais poder do que o Tim e a doutora Rose e faz eles não atravessarem pelo lugar onde eles queriam mas ir se perdendo entre as realidades e parar no mundo das fadas onde os dois vão encontrar com a rainha das fadas e aí os assuntos tratados entre a Rose, o Tim Hunter e a rainha das fadas vai gerar consequências mais para frente para o próprio personagem principalmente que durante toda a trajetória desse encadernado e na verdade a trajetória do próprio Tim Hunter uma coisa que já foi trabalhada na série mensal dos anos 90 é que se o Tim vai se transformar no maior mago ele tem alguns caminhos a seguir escolher magia ou não escolher magia ele pode fazer isso ele está indo para o caminho da magia mas a magia sempre tem suas consequências então nesse determinado momento algumas escolhas que ele faz pode tornar ele um grande vilão ou um grande herói e essa é a trajetória que o desenhista que a Cat Howard quer construir a partir dos... aqui, por exemplo uma meio que alucinação meio que memória sobre um massacre que o Tim Hunter participou mas as memórias dele foram arrancadas dele para ele voltar à inocência que ele tinha é engraçado que a história a Cat Howard vai trazer uma história pesada com elementos de sequestro de morte viscerais só que o protagonista ele continua sendo adolescente o adolescente Tim Hunter ele é muito bem trabalhado e e apresentado ele tem uma inocência ainda as decisões que ele tem não são tão pautadas numa lógica que a gente possa esperar mas muito nas emoções de um adolescente do que ele está dos problemas que ele vem passando aqui um pouco mais dos conflitos internos do personagem e a partir dessa viagem astral do mundo das fadas as histórias vão começar a trabalhar muito mais com metáfora esse lance da memória perdida dele vai voltar com tudo numa um simples abrir de caixa aqui a caixa com as memórias do personagem que vão invadir o personagem de volta e vão abalar ele de uma forma que as consequências vão ser mostradas ainda nesse encadernado uma das edições mais legais é essa edição foi a número 9 nos Estados Unidos mostra a amiga do Tim que foi sequestrada mesmo por uma pessoa e ela está presa dentro de um livro mas não dentro das histórias de um livro ela está presa entre entre as escritas e é na fuga dela das entrelinhas que ela foge junto com uma um tipo de uma árvore ou não sei se a gente pode chamar é um estilo um tipo de ente mas uma arma a árvore mágica ela conta inclusive tem uma história bem legal de como a árvore é importante foi importante para uma certa população um certo pilarejo existia uma troca natural de de favores quase simbiótico entre a árvore e as pessoas que moravam em volta até que a humanidade ela começa a ser mais gananciosa não esperar o tempo o tempo do próprio tempo e a árvore acaba morrendo sendo completamente destruída e assim a Cat Forward vai trabalhar apresentar sempre essas metáforas de forma mais direta ou mais indireta falando da nossa do que é a humanidade das relações dela com a natureza e como a magia ela é muito importante nessa relação a magia ela vai simplesmente refletir essa relação de perdas e ganhos que o homem tem com a natureza e que a gente está passando de certa forma numa relação dessa a natureza está cobrando seu preço por tudo que a gente vem fazendo o Teen Hunter volta para o planeta terra para o dia a dia dele comum a garota também consegue fugir a árvore consegue fugir enfrentando o seu encadernador e essa amiga do Teen Hunter ela vai desenvolver um medo da magia um receio muito grande esse medo do fantástico que vai indicar também um futuro para o próprio Teen Hunter que vai tentar se aproximar de novo com a amiga dele mas ela morrendo de medo e se afastando dele de toda forma a trajetória então do Teen ela vai ser marcada nessas edições para aquela relação clássica de poderes grandes poderes grandes responsabilidades do Homem-Aranha aqui nessa roupagem mais mais mágica comparações com Harry Potter ainda continuam desde do Teen Hunter pré-Harry Potter até o Teen Hunter pós-Harry Potter agora numa retroalimentação cultural então a construção do personagem vai vai se pautar tanto no Neil Gaiman quanto nas histórias que se seguiram depois quanto também no Harry Potter que veio e fez sucesso no final dos anos 90 e início dos anos 2000 e nessas relações de bem e mal que a a história vai se desenvolver nesse universo do Sandman embora tenha uma na edição passada tenha uma passagem pelo sonhar uma viagem até o sonhar parece que as edições do universo do Sandman elas vão ficar cada vez mais independentes ter seus próprios arcos suas próprias histórias até em algum momento específico seja lá ele qual for talvez lá para o número 20 não sei estou chutando completamente alguma algum arco crossover junte e faça uma uma história comum mas pelo menos por enquanto o segundo os volumes que eu li até agora do sonhar tem o desenvolvimento do universo principal o livros da magia tem o desenvolvimento do personagem do Tim completamente independente do que está acontecendo no sonhar e acredito que tanto Lúcifer quanto a casa dos sussurros deve ter o mesmo seguir o mesmo caminho talvez a casa dos sussurros ele tenha uma ligação um pouco maior com o sonhar porque a casa foi para lá mas a priori eu acho que tem uma separação bem grande e ainda tem o Hellraiser Hellblazer não Hellraiser Hellblazer que é o Constantin ainda para estrear aqui no Brasil mas enfim livros da magia segundo volume espero que vocês tenham gostado do vídeo curtam o vídeo assine o canal assine o Abel do Presto no Facebook me sigam no Instagram no arroba presto gaúdio e comentem se estão lendo ou não estão lendo o universo Sandman livros da magia gostam ou não gostam a gente com vários comentários até mais e bons quadrinhos